Só na pisadinha, Tony, tome forrozão E você gosta de forró, então, Tony, então, Tony Está chegando um pedaço, molequinho, um pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só para arrebentar pra nós No mole, mole, é banda vendo, agora é nós, tá chegando Um molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só para arrebentar pra nós No mole, mole, é banda vendo, somos nós Vai molequinho, vai moleque, mole, mole, mole E vai molequinho, vai moleque, mole, mole Tem que ficar bom porque eu tô me esforçando É ao vivo, meu filho Estou chegando um pedaço, molequinho, um pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só para arrebentar pra nós No mole, 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 é banda vendo, somos nós Moleque mole, 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 mole Dança do mole, mole E aí, tchau Quando eu chego no forró, a mulherada rola em mim Me chama de delícia, de gostoso sapatinho Com pinta de playboy, tiro onda de parão A mulherada vira e vem comer da minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada rola em mim Me chama de delícia, de gostoso sapatinho Com pinta de playboy, tiro onda de parão A mulherada vira e vem comer da minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr um whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, é banda vendo, nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr um whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, é banda vendo, nós adora Eita, aqui uma fada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky pinga e cerveja Eita, aqui uma fada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky pinga e cerveja Só na pisadinha É a pisada dos moleque Chegaram pra ficar E quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso sapatinho Com pinta de playboy, tiro onda de barulho A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr um whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, é banda vendo, nós adora Eita, aqui uma fada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky pinga e cerveja Eita, aqui uma fada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita zaração, whisky pinga e cerveja E aí, gostou? A você se apaixonar Vão dar ver no salão do Diabo Eu estava de vouver Pelo shopping a passear Resolvi pegar um cinema Só para o tempo passar Quando entrei naquela porta Que cinema lotado Me sentei logo em seguida Veio uma moça e sentou ao meu lado E então começou o filme Era um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela grudava em mim Procurando proteção Eu desejava então que saíssem Fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais desgrudar de mim E foi então que acabou o filme Mas um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Mas valeu a pena Te amar valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Mas valeu a pena Valeu, valeu Valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Banda Vênus Tocando nos paredões Eu estava de bobeira Pelo shopping A passear Resolvi pegar um cinema Só para o tempo passar Quando entrei naquela porta Que cinema lotado Me sentei logo em seguida Veio uma moça e sentou ao meu lado E então começou o filme É um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela agudava em mim Procurando proteção Eu desejava então que saísse Fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais desgrudar de mim E foi então que acabou o filme Mas um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Mas valeu a pena Valeu, valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco, louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Mas valeu, valeu, valeu a pena Mas valeu a pena Te amar, valeu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Estou louco por ela Louco, louco por ela Eu sou de novela Amor de novela Amor de novela Amor de novela O que acontece Amor de novela É onde eu, olha aí, sua previsão falhou Pois é, estou indo bem, melhor trocar as cartas no caro Olha eu aqui, respirando sem o teu amor, cê me conhece, tudo que falei a boca gaguejou Na mosca acertou, no final pra cá perdeu o amor Que adianta ter, parece no meu pé se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer, o que é que tem nas outras que eu vi em você Que adianta ter, parece no meu pé se você tá na minha cabeça Daqui pra frente o povo vai saber Tô transmitindo ao vivo pra dizer, tá foda sem você Olha eu aqui, respirando sem o teu amor, cê me conhece, tudo que falei a boca gaguejou Bem na mosca acertou, no final pra cá perdeu o amor Que adianta ter, parece no meu pé se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer, o que não tem nas outras que eu vi em você Que adianta ter, parece no meu pé se você tá na minha cabeça Daqui pra frente o povo vai saber Tô transmitindo ao vivo pra dizer, tá foda sem você E essa música aqui é um oferecimento especial a galera de Chapada dos Guimarães E bora moçada de Chapada Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor não pergunte por mim E se me esquece, some se eu te ver de longe Vira carro e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece, some se eu te ver de longe Vira carro e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você A solidão já tá maior que essa construção Quinhentos metros de sonhos perdidos Momentos que nunca foram vividos entre nós Será que meu amor pesou demais? Será que eu te sufoquei com meu ciúme Que tirei sua paz? Ah, como eu queria voltar atrás E fazer tudo diferente Se eu errei foi por amor Se exagerei foi por amor Ver cada um pra cada lado É muito sofrimento por metro quadrado Se eu errei foi por amor Se exagerei foi por amor Ver cada um pra cada lado É muito sofrimento por metro quadrado Ai, 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 ai É muito sofrimento por metro quadrado Ai, 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 ai É muito sofrimento por metro quadrado A solidão já tá maior que essa construção E essa construção Quinhentos metros de sonhos perdidos Momentos que nunca foram vividos entre nós Será que meu amor pesou demais? Será que eu te sufoquei com meu ciúme Que tirei sua paz? Amor, ver cada um pra cada lado É muito sofrimento por metro quadrado Ai ai, ai ai, é muito sofrimento por metro quadrado Ai ai, ai ai, é muito sofrimento por metro quadrado Ai ai, é muito sofrimento por metro quadrado A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando caro Que dormir sem você aqui não dá Volto pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Nega volta pro seu nego Nega volta pro seu nego Acordei mais uma vez embriagado Com teu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do teu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na porta A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Volta o coragem pra dizer que não Bebe, ligue e pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volta o coragem pra dizer que não Bebe, ligue e pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez embriagado Com teu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do teu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na porta A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Volta o coragem pra dizer que não Bebe, ligue e pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volta o coragem pra dizer que não Bebe, ligue e pare no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de pênis no pé Ela tem o brilho que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, 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 toda a vida Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela é uma princesa Ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem o brilho, que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E a de brilhinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Alô, rapadinha apaixonada Sucesso, não tá vendo os ao vivo? É bom, não O que é que eu tenho compromisso? O meu status tá valendo o quê? Você quer pro meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou o nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma Igual você tem, sem se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela é só uma Igual você tem, sem se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trai o meu bem, Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Repertório novo, bota menos ao vivo 9, 2, 15, 9, 7, 21 E tá me olhando com esse olhinho porque Vão ver que eu tenho compromisso, o meu status Tá valendo o quê? Se quer pôr meu namoro em risco, tá ter Sua oportunidade não aproveitou, assinou, não vinhou Nosso amor, e agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trai o meu bem, Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trai o meu bem, Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trai o meu bem, Nanani nem vem Se quer ver eu trai o meu bem, Nanani nem vem